Olá, tudo bem? Meu nome é Isabela de Fátima e sou integrante do PET-VC Farmácia. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma planta medicinal muito conhecida, sendo popularmente chamada de alecrim pimenta. Nesse vídeo, vamos falar sobre as suas propriedades, as partes utilizadas, a forma mais amplamente consumida e sobre alguns outros pontos. Então, o alecrim pimenta possui uma característica abortiva, podendo atingir de 2 a 3 metros de altura, possui caules eretos e é facilmente encontrado em regiões semi-áridas. Além disso, as suas folhas e flores podem ser usadas na preparação de chás, tinturas ou óleos essenciais. Esta planta medicinal pode ser comprada em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação ou feiras livres. Seu nome científico é Lípia sidóides. No nordeste do Brasil, pode ser chamado de alecrim, alecrim bravo, alecrim pimenta, alecrim do nordeste, alecrim do tabuleiro, estrepa cavalo e pepa rosmarim. No norte do Brasil, pode ser chamado de salva de marajó e até mesmo de alecrim de angola. Em relação às suas propriedades, pode ser usado no tratamento de rinite alérgica, dores de garganta e inflamação da gengiva, cujas folhas são utilizadas sob a forma de infusão ou tintura, como antisséptico local, que contém na sua composição óleo essencial que é rico em timol. Este possui propriedades bactericidas, sendo incorporado em formulações de creme dental ou colutórios, que reduz o crescimento do biofilme dentário em humanos. Em relação aos princípios ativos do alecrim pimenta, temos os óleos essenciais, cujos eles são timol, cravacrol, terpenos fenólicos. Além disso, temos os flavonoides e as quinonas. A parte da planta utilizada é folhas secas ou frescas, talos ou caules, flores, cascas e raízes. Contudo, existem relatos do uso de brotos, ramos, cerne e partes aéreas, bem como da planta inteira. A preparação do alecrim pimenta pode ser na forma de chá ou tintura das folhas, raízes ou talos, sendo que, por via oral ou tópica, pode ser utilizado como antisséptico e antimicrobiano. Além disso, ainda existem relatos do seu uso no tratamento de problemas na pele e como desenfeitante externo. Além disso, extrato fluido das folhas é utilizado como enxaguatório bucal e como solução de lavagem para lesões superficiais externas, podendo ser administrado por via tópica, ou seja, cuja aplicação de substâncias ativas se dá diretamente na pele, ou em áreas da superfície de feridas. Ademais, seu extrato fluido é usado como desefetante e antimicrobiano, agindo no combate da gengivite. O óleo essencial das partes aéreas da planta também foi relatado como o mesmo propósito em preparações na forma de sabão líquido. Nesse sentido, a infusão das folhas é utilizado como antisséptico por via oral e tópica, no tratamento da acne, de lesões superficiais, rinite, infecções da pele, couro cabeludo, boca, garganta, infecções respiratórias e intestinais. A infusão de folhas é utilizada por crianças e adultos no tratamento de dores no estômago, Como contraindicação, o alecrim pimenta é contraindicado na forma da infusão, onde não deve ser usado em inalações devido à ação irritante dos componentes voláteis. Não usar também as tinturas em gestantes, lactantes, crianças menores de 2 anos, alcoólatras e diabéticos. O sabonete líquido é contraindicado para pessoas com problemas de impersensibilidade ao fitoterápico. Como principal interação medicamentosa, podemos citar os exemplos dos antibióticos, tendo eles a ampicilina, o cloranfinicol e a cefalotina, tendo uma ação potencializada devido ao óleo essencial, a partir do efeito do antibacteriano. E aí E aí E aí E aí Amém.